E aí, aqui é o Zap e hoje eu trago outro vídeo nesse vídeo, galerinha, adivinha só, sim mano, vocês encheram tanto saco que, mano, assim, eu tive que trazer o tutorial desse plugin. Já quero deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês, que é o seguinte, que eu não gosto desse plugin, eu não apoio esse plugin, porque a metade dos hacks sabe como ele funciona. Então, se for pra falar entre o PlayMixEx e o GroupManage, eu prefiro mais o GroupManage, porque é difícil configurar e os comandos são difíceis, então nós temos esse privilégio. E, antes que eu esqueça, né, vocês estão vendo esse mouse aí com o nome de ChoraBoy, esse aí é o GT Combo a primeira vez, é a segunda vez no canal. A primeira vez foi apagada, né, infelizmente, mas a segunda vez vai ficar aqui pra sempre, né, Bruno? E aí, Bruno, beleza? E aí, pessoal, tranquilo? Bom, pra quem não tá ligado, o Bruno é o GT Combo, a gente trabalha na minha empresa, e ele também manja muito mais no PlayMixEx do que eu. Então, qualquer coisa que eu fale de errado, meu, que ele vai me corrigir, tá ligado? Então, vai ser bem legal. E, antes de começar o nosso vídeo, vamos fazer aquela mega propaganda que eu esqueci de abrir o navegador. E, então, galera, agora eu vou falar de uma coisa boa, uma coisa boa pra gente, uma coisa boa pra mim, porque eu vou ficar rico, que é o seguinte, é a melhor hospedagem em Minecraft, que é a hospedagem Honra Hospedagem, ou Honra Hosting, né? Pra quem não tá ligado, a Honra Hosting é uma das novas empresas, uma nova mini empresa que surgiu aí da comunidade. E, adivinha só, ela tá vendendo Minecraft com preço de banana, mano. Lá aqui embaixo temos os planos que você pode adquirir. E, claramente, a gente já corrigiu o nosso erro, que nunca a gente já colocou a nossa área do cliente. E, sim, nós já estamos com a nossa área do cliente, e você pode ficar mais seguro. Então, automaticamente, você vai ter mais segurança e mais certeza que a Honra Hospedagem é uma das melhores empresas de hospedagem de Minecraft. Claramente, a gente também tem uns planos de budget call pra você que isso vai ficar interessado. Então, acesse o primeiro link na descrição, Honra Hosting, ou Honra Hospedagem, a melhor hospedagem de Minecraft da comunidade, o youtuber. Beleza? Então, voltando com o nosso vídeo. Bom, galera, é o seguinte. O seguinte plano que a gente vai utilizar, que eu acho que são necess... É, nessa aí, são obrigatoriamente... São três, falar a verdade. O primeiro, que é mais importante, que é o Pemixex. Eu tô utilizando a versão 1.23.4, que, na minha opinião, é bom pra cacete. O segundo plugin que faz a Stag funcionar é o Vault, também é importante. E o terceiro, que, na minha opinião, você pode utilizar qualquer um de chat, que, no caso, é o Legend Chat. Vale lembrar também que o Vault, pra o pessoal que não sabe, ele é um plugin de cores, tá? Ele edita as cores e ele atualiza as cores. E também é do baú. Vamos deixar isso claro. É, isso. Então, é o seguinte. Você vai ter que utilizar esses três plugins. Por que que eu tô utilizando o Essentios aqui? Bom, galera, é o seguinte. O Essentios eu coloquei é pra colocar mais algum comando. Tipo, algum comando diferente que eu fosse criar o grupo, tá ligado? Então, a ideia vai ser mais ou menos essa. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, você vai lá no seu servidor. Vai em plugins. Lá em plugins, você vai arrastar esses três plugins aí, que você vai fazer o download, beleza? Eu vou deixar na descrição o link já dos arquivos pra vocês baixar, beleza? Tudo junto, tá? Se você tiver em outra versão, sei lá, 1.12, eu não sei se vai funcionar perfeitamente. Mas, eu acho que vai funcionar, tá? Porque o Essentios é o Essentios X, o Legend Charter é o outro que foi lançado. O Vault também. E o PermixX, eu acho que também foi o último lançado. Então, você pode perceber que ele já executou, não deu nenhum erro. Vamos fechar e vamos em plugins. Bom, primeiramente, o que que eu vou fazer? Eu já vou logo no PermixX. E, Bruno, nas configurações, você tem alguma coisa pra falar? O que que eu tenho que mexer aqui nas configurações? Na config? Bem, é... Nas configurações, não, cara. Não tanto. Não tanto? No caso, se alguém fosse mexer... No caso, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que tem que mexer, que é na Updata. Update. Então, no caso, que é no caso da atualização. Bom, aí tem... Isso, é. É a única coisa. Porque, no caso, cara, não tem nada de importante na configuração. Pode passar. Então, é onde eu tenho... Deixa eu ver se tem banco de dados. Não tem banco de dados no PermixX. No grupo, mano, a gente tem. Então, já temos uma vantagem aqui. Vamos lá no PermixX. Agora, vamos aqui no PermixX. As configurações da permissão que a gente vai editar. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir. Então, galera. Eu tive que dar um corte aqui porque ele meio que deu uma travada. Mas, ok. Bom, é o seguinte. Na primeira vista, você vai perceber que ele não vai vir nenhum comando, nenhuma permissão, nenhuma tag. Vai vir nada, velho. Vai vir, tipo, só isso aí pra você começar a base. Se você manja um pouco no PermixX, você vai ter que estar ligado que você mesmo vai ter que correr atrás das permissões, correr atrás dos comandos e por aí vai. Eu vou localizar uma coisa. É bastante chato você correr atrás das permissões que você vai utilizar. No meu caso, como eu uso o Group Manager, no caso já vem algumas permissões lá, tipo, moderador, build, por aí vai. Já vem as permissões lá. Pra mim, tem uma vantagem grande. É isso. O PermixX não tem essa vantagem por causa de dois motivos. O primeiro é que, como eu falei, esse plugger, né? Não tem o que falar, né? Não vai vir com os comandos. É meio chato, né? Mas, ok. Então, vamos lá. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou apagar isso aqui tudo, tá? No caso, eu vou apagar absolutamente tudo. Vamos lá, eu só vou deixar o default que a gente vai utilizar. E vamos lá. Bom, primeiramente, você pode apagar o nome default. Você pode colocar um nome qualquer. No caso, eu vou colocar o nome jogador. Logo, se você apertar Enter, vai apertar, afastar um pouquinho, embaixo do G, tu vai colocar Permissions. Permissions. 2.1, beleza? Tem que estar dessa mesma forma, se não vai funcionar. Deixa eu ver se tá abaixo correto. Então, no G, tá tudo correto. Agora, logo, se você vai colocar um traço, você vai colocar a permissão que você vai utilizar nesse grupo aqui. Lembrando de uma coisa, você vai ter que procurar as permissões que você vai utilizar no grupo. Então, no caso, você vai ter que entrar lá no site do Assetos e vai verificar quais são os comandos que um play normal vai poder. Então, no caso, eu já fiz aqui, eu já trouxe aqui os comandos aqui. Você pode perceber, eu vou colocar aqui. Você pode perceber que eu liberei para um play, colocar um barra set home, set home, home e delete home. E também nós temos o Google ou tal coisa. Tem as opções também, Marcos. Tem que deixar o default, no caso, para se deixar a tag para ele entrar direto, etc. Eu vou fazer isso agora. Então, é o seguinte. Vocês podem perceber, eu liberei essas coisas aqui, ok? Beleza. Agora, vamos seguindo. Apertar E. Aperta novamente. E embaixo desse traço aqui, você pode perceber, a gente vai colocar opções. Opções. Deixa eu colocar correto. Opções. E dois pontos novamente. Logo que você vai apertar B, entre novamente. Embaixo do T, tu vai colocar o nome Build. Que, no caso, para quem não está ligado, Build, no meu ponto de vista, eu acho. Que é um caso. Bruno, eu posso falar merda, né? Eu posso falar muito merda. Mas, eu acho que é para quebrar. Mas, eu não sei. É. Se ele tem permissão para quebrar, alguma coisa do tipo. É. Mas, no caso, eu não recomendaria colocar tanto, não, né? É, eu coloquei já. É bom o pessoal que quer colocar. É. Bom, logo em seguida, eu vou apertar E. Novamente, eu vou colocar Prefix. Que, eu acho que muitos de vocês estão querendo muito Prefix, né? E, logo em seguida, você vai colocar na forma que você quer. No caso, eu vou colocar Aspa. Colocar uma cor bem chamativa. No caso, vermelho. Jogador. E fechar coisa aqui. Embaixo do Prefix, também, existe um... 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 Um tag, assim. Que ele é chamado de 8. 8. Eu chamo de 8. Que, no caso, é a distância do chart, entendeu? Mas, não é bem recomendável colocar não. Mas, no caso, o legend chart já vai utilizar isso, né? Então... É. Ele já vem. É. Então, logo em seguida, a gente vai colocar um nome chamado sulfites. Mas, para que eu estou ligado, esse sulfite aqui, nem é tão tão obrigatório. Eu estou seguindo aqui o procedimento que eu fiz aqui, antes aqui, para testar, talvez, se está funcionando. Para quem não está ligado. Coloca se quiser. É, tipo, isso aqui, galerinha, que eu estou fazendo aqui, essa parte aqui, é tipo, se você quiser colocar um efeito, uma animação, tá ligado? Eu não vou fazer isso, porque aqui é um tutorial. Mas, se eu fosse colocar, a gente colocava nesse espaço aqui que a gente colocou, beleza? A gente aperta a gente novamente e vamos colocar o default. Para quem não está ligado, default, para uma explicação rápida aqui, default é um player desconhecido que entra a primeira vez no seu servidor. Toda vez que um player entrar no servidor, ele vai perguntar que grupo ele vai entrar. Como aqui vai estar true, então, no caso, ele vai entrar nesse grupo aqui e ele vai poder mexer nas coisas. Lembrando que o build lá tem que estar falso, tá, Marcos? Que se não o jogador vai quebrar o spam, vai quebrar tudo. Então, deixa falso. Bom, as configurações que a gente vai ter que fazer é só absolutamente essa. Agora, a gente vai criar um outro grupo, tá? Eu vou criar três grupos, o grupo jogador, o grupo moderador, no caso, mod, e o grupo dono, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Vamos copiar novamente esse grupo aqui e vamos colar. Lá, colando, a gente não sei se... Ô, Bruno, precisa deixar espaço assim, mais ou menos, ou não? Não é necessário, pode deixar tudo junto. Cara, pode deixar junto. Porque no grupo moderador, tá ligado? Porque até que se a gente deixasse um espaço, ele ia dar erro. Ah, então, o grupo moderador... Olha, outra vantagem do grupo moderador é que você pode deixar tudo separado. Olha, a vantagem... É, nossa... É, mais organizado, né? É, mais organizado. Deixa eu colocar aqui, a gente vai colocar o nome mod, beleza? Bom, nesse caso aqui, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar... Eu vou liberar mais alguns comandos, que no caso, eu vou liberar mais... Mais dois comandinhos, que no caso é o barra money e barra baú. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar money e barra baú. Baú. Coloca baú. Money e baú é a mesma coisa, eu falei. Colocar o baú top. Baú top. Então, eu vou liberar essas duas permissões que eu liberei aqui, tá? Bom, no caso, agora temos a diferença. Aqui em cima você vai deixar true e aqui embaixo você vai deixar false. Por que false aqui embaixo e por que true aqui em cima? True é porque o cara vai poder quebrar as coisas. E false é porque quando o Clay for entrar a primeira vez no seu servidor, ele vai ser obrigado a entrar nesse grupo aqui. Não no grupo moderador primeiro, ok? Então, vamos copiar novamente. Vamos colar. Colar aqui, a gente vai colocar o nome dono. Dono. E aqui, galera, é o seguinte. A gente precisa... Se vocês quiserem apagar isso aqui e tudo, vocês apagam. E deixa assim. Coisa, no caso. Vocês vão ter que fazer esse joguinho aqui. Coisa, estrelinha e coisa. Vocês vão ter que fazer isso. Esse comando, galera, é para liberar todos os comandos do servidor para esse grupo aqui. Então, automaticamente, você não precisa nem configurar, falar a verdade. Esse grupo aqui. Tirando a parte da prefix. Da prefix. Tirando a parte da prefix aqui. No caso, vamos tirar aqui. Vou colocar mod. Mod. E nesse mod eu vou colocar A. Que eu acho que... Valendo lembrar também, pessoal, que... O PermixonX, tanto ele como o Group Manager, velho. Você tem que ser muito perfeccionista na hora dos espaços. Que qualquer espaço é um erro no console. É verdade. Então, galera. Vocês estão vendo aqui nesse exato momento. As configurações tem que estar dessa forma aqui. Se você não tiver dessa forma aqui. Infelizmente, vai dar erro nas suas configurações que vocês forem fazer. Então, já está dado o aviso. Beleza? Ok. Então, é a única coisa que a gente vai ter que fazer. Antes que pessoas comerem... Pode falar, Boris. É, lembrando que no final, sempre, se você for criar mais de um grupo, sempre tem que deixar uma linha de espaço no final. Senão, ele dá erro. Ele dá conflito. Uma linha de espaço? Como assim? É, porque aí só tem três grupos, né? Então, a linha já tem a linha ali embaixo, que é o 35 e o 36, que ele começa do zero, entendeu? Ah, então... Não é do 1 que ele começa, é do zero. Aí sempre tem que ficar um espaço. Não, mas pode deixar que já tem um espaço aí. É se o pessoal for criar mais de um grupo, entendeu? Sempre tem que deixar uma linha de espaço. Então, vocês podem perceber que as configurações estão boas. Claramente, essas configurações aqui são básicas. Não são detalhistas, porque, tipo, se você entrar no fórum e no site do PmxX, eles vão liberar vários comandos. Como também, eu vou logo também avisar que a metade dos comandos, o jeito que a gente está configurando aqui, a galera faz pelo CMD ou mesmo dentro do servidor criando as Eu não faço isso, porque eu não tenho coragem, eu não sou louco. E além disso, eu prefiro mais fazer assim, porque eu tenho controle e eu consigo ver tudo aqui, que é mais fácil pra mim, na minha opinião. Então, é assim que vocês configuram, tá, gente? É assim que vocês configuram. Aí, vocês vão falar, azar, mas vai que não funciona. Larinha, é o seguinte, como eu falei, preste atenção, tem que fazer essa mesma organização, tem que utilizar o Notepad, você vai ter que utilizar o Notepad mais mais, pra poder ter essa base aqui. Então, vamos lá, mano. Eu vou fechar aqui, a gente já configurou. Vamos executar. Claramente, porque eu logo também avisar uma coisa. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Larinha, é o seguinte, provavelmente eu vou fazer um vídeo de Rank Up. Então, logo, logo vai ter vídeo de Rank Up. Eu acho que o nome do plugin é Easy Rank Up. Acho que é alguma coisa desse tipo aqui, que eu vou aprender e vou trazer aqui pro canal com bastante detalhe, beleza? Então, é melhor a gente trazer dois plugins diferenciados, GroupManage e OpenMixX, pra vocês terem uma base de configurações. Então, eu vou entrar aqui no meu servidor e a ideia é o seguinte, mano. Eu vou estar sem O.P., tá? Eu vou estar sem O.P., deixa eu ver se eu vou estar com O.P., eu acho que não, sei lá. Vamos colocar aqui. Na hora de tirar O.P. Eita, mano, eu tirei meu survival. Aí, eu estou com O.P., então, no caso, vamos tirar meu O.P. E a ideia, galerinha, é o seguinte. A ideia é que eu não use nenhum comando, no caso, GameMod, pra ir, vai, pra executar aqui no servidor. A ideia é essa, tá? Então, vamos lá. Bom, que eu saiba, eu liberei, eu estou... Vamos ver qual é a tag que eu estou. Bom, você pode perceber que eu estou com a tag jogador. Galera, você pode perceber que nós temos um erro aqui de coisa. Esse nome jogador está junto com o Zap. É só você afastar um pouco o nome jogador da... Lá na frente. É, tipo, depois do Elf, você dá um afasto, afasta perto do Tab, que não vai acontecer isso, não, tá? Mas, ok. Você pode perceber que... Aquele 8 que eu falei, ele faz isso automático, pra você entender. Ah, mas deixa eu dar um afasto. Eu vou pegar aqui o coisa aqui, vamos entrar lá no servidor, vamos deixar organizado. Vamos lá, deixar organizado. Deixa eu ver... Nossa, eu prefiro... Nossa, eu me acostumei tanto com o Grupo, mano. Bom, como eu falei aqui, ó, nessa parte aqui, ó, vai estar colado. É só você dar esse espaço aqui, ó. É só você dar esse espaço em todos os aqui, ó. Dá espaço e dá espaço que... Já vai ser resolvido o problema das tags juntas, tá bom? Então, vamos apertar ele novamente e vamos entrar. Bom, vamos esperar o saidor ligar e daqui a pouco eu volto com o vídeo. Então, voltei com o vídeo, já falei aqui, você pode perceber que já tá organizado, separado, tudo bonitinho. Eu tô sem game mode, você pode perceber, eu vou dar um game mode pra mim, você pode perceber que não vai funcionar. Mas, agora, minha ideia é botar os comandos que eu coloquei na permissão do membro. Que, no caso, eu coloquei set home, set delete e home. Então, no caso, vamos fazer o seguinte, eu vou setar, eu vou setar a home aqui pra verificar. Lembrando, tá? Vou sempre falar isso, lembrando. As configurações, as permissões são de vários plugs variados. Você pode perceber que eu consegui setar barra set home. Eu consegui setar home. Agora, eu vou sair daqui, vou pra outra ilha e vou colocar o barra spam. Não vai funcionar por conta da permissão. Home, quer dizer, desculpa. Você pode perceber que, simplesmente, eu fui movido por home, que eu setei aqui. Agora, é o seguinte, eu vou fazer uma coisa, eu vou mover de grupo, eu vou mostrar os comandos pra vocês, que vocês vão ter que utilizar, pra você mover a pessoa do grupo. Tipo, claramente, se você não tiver OP, ou não tiver nenhuma permissão pra você executar o comando, pra você fazer isso, se você não tiver permissão pra executar esse comando, só dá pelo console. Vou localizar, tá? Ou com OP. Então, vamos lá. Vocês vão colocar barra pecs, não coloco barra pecs no console. Pecs, use, no caso. Vocês vão colocar o nome do cara, no caso, Zapcraft. O nome, groups. O nome, com S. Set. E o nome do grupo que a gente criou. No caso, eu criei um grupo mod. Você pode falar, use, group, set. Que, no caso, eu acho que eu já fui movido do grupo. Você pode perceber. Foi setado. Que eu já tô num grupo mod. Tmv, né? E eu vou colocar money. Money não tem acesso, como assim, eu não tenho acesso. Deixa eu colocar ball ou top. É ball. Olha, eu já esqueci os comandos que eu liberei lá no meu coisa. Mas, eu já movi aqui, eu, para o grupo coisa. Galen, esse aqui, eu aqui, de não ter acesso a esse comando, provavelmente eu fiz algum comando errado, falar a verdade. Com certeza. Eu acho que é ball top, money ou é só ball, tá bom? Barra. Barra ball top. Ball. É, com certeza foi algum, eu acho que foi a permissão que eu errei. Mas, setar home, eu consigo setar e coisa também. E agora, vamos mover de grupo e vamos colocar no grupo dono. Então, vamos colocar dono aqui. Dono. Eu fui movido com sucesso. E agora, eu estou com o grupo dono. Também é verde. Agora, vamos ver se eu vou conseguir ball top. Você pode perceber que o grupo... É... Espera aí um pouquinho. O grupo dono já tem todas as permissões do plug. Pode falar, Bruno. A maioria das pessoas também no Super Mixon X por conta desse comandozinho aí que o Marcos acabou de passar. Não é em todo lugar que a pessoa encontra esse comando. É difícil pra cacete encontrar ele, velho. Entendeu? Uhum. A maioria das pessoas desiste de usar ele. Uhum. Então, galerinha, esse foi o vídeo aqui, pra falar a verdade. Esse vídeo, eu vou logo explicar uma coisa. Não foi um vídeo bem detalhado. Eu estou ligado que existe mais informações sobre o Super Mixon X. Mas, eu acho que pra iniciantes, pra quem quiser mexer um pouco sobre o Super Mixon X e por aí vai, etc. Eu acho que é bastante bem simples mesmo. Não precisa de muito plugin. É... Assim, ao brincar, também, você precisa realmente do Vault. Se você não quiser utilizar o leixir de chat, quer utilizar o plugin de chat, você pode utilizar. Mas, eu aconselho muito mais o leixir de chat, porque todo mundo conhece, todo mundo usa, e é mais fácil. E as permissões também são mais fáceis de você utilizar. Então, mano, eu vou terminando o vídeo por aqui. Se você gostou, dá um gostei. Se inscreva no canal. Bruno, termine aí. Falou, galera. Deixa o like aí, e é nóis. E, galerinha, lembrando, Zap... Zapcraft, hospedagem Zapcraft. Eu podia colocar, né? Mas, ok. Galerinha, honra a hospedagem. Tá na descrição, beleza? Eu quero que vocês entrem lá e comprem o servidor, beleza? Cupom 10% já tá lá liberado, beleza? Zap10 já tá liberado novamente. Entra lá e fala que é nóis, velho. Até mais, galerinha. Tchau.